Olá, estudante! Olá, pessoal! Tudo bem? Que legal receber vocês aqui do nosso curso de literatura digital. Muito legal mesmo! Meu nome é Luiz Andriori, eu sou coordenador desse curso, né? Ajudei os professores a desenhar todo esse nosso programa sobre literatura digital. Estou aqui hoje para fazer a abertura para vocês. A pergunta que guiou a gente para criar os quatro módulos que compõem esse curso é A tecnologia pode ajudar na formação de novos e bons leitores? O que você acha, hein? Você comenta ali no nosso fórum. Novos tempos, né? Novos desafios e novos caminhos para a formação do leitor digital. Em plena era digital, praticamente tudo acontece online, seja em computadores, em smartphones, né? Nossa vida fica toda concentrada nesses dispositivos. Se a gente por acaso sai de casa e esquece o celular, parece que a gente saiu sem roupa. Na verdade, volta correndo para casa. Eles preenchem o nosso tempo e acabam substituindo outras formas de aprender, de trabalhar e de se conectar com o outro e com o que acontece ao nosso redor. Foi pensando nisso que nós desenvolvemos o curso de literatura digital. Uma proposta que traz alternativas didáticas e pedagógicas para o uso de tecnologias que facilitem a formação de novos e bons leitores. Veja bem, não é só novos. É novos e bons leitores, né? O grande desafio é transformar esses dispositivos digitais em instrumento de acesso à literatura e oferecer aos nossos leitores o incentivo e a motivação necessários para que o ato de ler não se perca em meio a tantas distrações e possibilidades virtuais. Quem nunca se perdeu, não é? O curso foi totalmente estruturado para atender essa demanda e preparar educadores, mediadores, agentes de leitura, professores, não só os de literatura, né? Professores que estão no dia a dia e na sala de aula. Todos a utilizarem os infinitos recursos digitais para identificar oportunidades e traçar caminhos literários e colaborar para a formação de leitores digitais. São 32 horas de estudo, tá, gente? Não é 32 horas de aula em vídeo. Não, calma. 32 horas que a gente sugere que você dedique para fazer o curso. 8 horas por semana. Vai dar certo. Então a gente distribuiu tudo em um material totalmente estruturado e sequenciado que vai permear as discussões sobre o tema principal, que é literatura digital. Conceitos, obras, acervos digitais, ferramentas de leitura, análise aprofundada do cenário atual e prospecções para o futuro da literatura online. Tudo isso faz parte das abordagens deste curso. O que nós vamos estudar está dividido em quatro módulos. Primeiro, a leitura digital. Esse é com o professor Edgar Kirchhoff. A gente já chegou aí arrebentando em qualidade, né? Ele fala sobre a leitura em ambiente digital, benefícios e limitações dos novos formatos, práticas de leitura de obras digitais com crianças e jovens e o acesso aos livros no ambiente digital. Já o módulo dois, gente, é com a Edna Chimenez. Ela fala sobre a preservação dos arquivos e o acervo digital, sobre acervos digitais gratuitos, obras e audiolivros, a divulgação dos acervos digitais e os direitos autorais. Também, finalizando, ela fala sobre a apresentação dos acervos literários e como que isso pode incentivar a leitura. Já no módulo três, quem chega é a Fernanda Bogone, professora Fernanda Bogone. E ela apresenta o tema Ferramentas Digitais de Leitura. Ela vai trabalhar a cultura digital, a literatura no contexto digital, o leitor digital, quem é e onde vive e ferramentas de leitura digital. Já no módulo quatro, finalizando, a formação do leitor digital. E aí, chegamos em dupla, hein? Érica Vilas Boas e o professor Erson Hag. Eles falam sobre o que é o texto, gêneros textuais e suas possibilidades, ser leitor da era digital, o leitor físico ou o leitor virtual. Eles falam também sobre as ferramentas para captar novos leitores e desafiar os veteranos, aqueles que acham que sabem tudo. E a educação digital para o consumo da literatura, ou seja, a formação do leitor digital. É o ápice do nosso curso. Gente, repetindo, muito legal tê-los por aqui. Espero que vocês aproveitem muito esse conteúdo. Escrevam muito no fórum. Se conheçam. Façam desse ambiente virtual de aprendizagem também um exercício de networking. Continuem acompanhando toda a produção da Prosa Nova. Temos muitos cursos na área da educação, na área da cultura, na área da tecnologia. Então, se vocês gostarem desse, tenho certeza que vocês vão gostar também do que a gente está produzindo. e está tudo lá no nosso site, tá bom? prosanova.com.br Você já conhece, não? Então é só continuar em contato com a gente. Valeu? Bom curso? Boa aula? A gente se fala!